Música Tá difícil pra mim amor, me ajude a superar O nosso amor é lindo, mas tem muito espírito para atrapalhar Tá difícil pra mim amor, me ajude a superar O nosso amor é lindo, mas tem muito espírito para atrapalhar O nosso amor é lindo, mas tem muito espírito para atrapalhar